Muito bem pessoal, então nós não vamos fazer muitas teorias nesse curso Pessoal, esse curso nós vamos fazer ele mais prático do que teórico Nós não vamos mostrar todas as propriedades, detalhar em forma de texto não Nós vamos tentar fazer isso de forma prática Vamos procurar, até porque existem muitos componentes que a gente precisa estudar E aí a gente vai ajudar todos eles na prática No curso passado nós finalizamos estudando o JTestField E agora nós vamos estudar o JTestArea O que é o JTestArea? É o componente, JTestArea é uma área de texto de múltiplas linhas Mas que não suporta atributos de formatação para fragmentos de texto Ou seja, todo o texto contido será exibido com as mesmas definições de fonte, alinhamento e cor A gente pode comparar o JTestArea como um arquivo do bloco de notas No arquivo do notepad do bloco de notas, você sabe que você não pode alterar a cor da fonte Você não pode criar uma formatação, por exemplo, selecionar um texto E criar uma formatação específica para aquele código de texto que você selecionou Para você colocar alguma formatação, ela vai refletir em todo o documento Se você criar um tamanho de fonte, vai ficar em todo o documento Então, muito bem Então, nós vamos ver aqui simplesmente os construtores Você pode ter um construtor do tipo TesteArea, sem nada TesteArea, como argumento, um documento Que você pega um documento externo Aqui você tem um documento externo, um StringText Um IntRows, um IntColumn Onde você vai definir o número de linhas e o número de colunas Aqui, um documento TesteArea definindo o número de linhas e o número de colunas E um TesteArea, StringText Temos ainda aqui o TesteArea, StringText, IntRow, IntColumn Então, estes aqui são os construtores aqui do componente Desse controle aqui, JTextArea Pessoal, aqui nós temos os principais métodos do TesteArea Então, eu separei aqui em Outros, Set e Get Por que Get? Porque Get são aquelas propriedades que você vai pegar algum atributo E Set você vai modificar algum valor Eu vou tentar descrever o que cada um faz aqui Para que a gente já possa conhecer e depois a gente trabalhar cada um deles Então, eu tenho aqui a propriedade Append Eu tenho a propriedade ou método Append Esse método Append, o que ele vai fazer? Ele vai anexar um texto dado Você vai digitar um texto E esse texto, ele vai ficar contido no final do documento que já existe Então, você vai inserir um documento Um texto àquele documento Documento não Um texto, uma linha de texto, um valor qualquer de texto Você vai, então, inserir ao final do seu documento O Create Default Model vai criar um modelo de dados Default O Insert O Insert, como o próprio nome já diz Ele vai servir para você inserir um texto Só que nesse caso, você vai inserir um texto dentro de uma posição que você escolhe Então, você insere o texto dentro de uma posição específica Para como você quer fazer isso, você vai usar o método Insert Pessoal, aqui o Param String vai retornar uma representação de sequência do texteário Esse método, você vai utilizar ele quando você estiver depurando o arquivo Quando você estiver depurando o seu arquivo Aí você vai usar esse Param String O conteúdo e o formato da sequência retornada Ele pode variar de acordo, no caso, com a implementação A sequência dos caracteres que são retornados pode estar vazio Mas não pode estar nulo Então, é diferente você deixar vazio de nulo Temos aqui também o Replace Range O Replace Range, o que ele vai fazer? Ele vai substituir o texto existente Entre as posições indicadas por esses parâmetros aqui Int Start e Int End Você vai selecionar, você vai colocar um texto Você vai dar uma posição inicial, uma posição final E você vai substituir o texto, no caso, pelo texto que você coloca aqui na propriedade String O SetRouteStyle Isso aqui era para estar aqui Então, essa propriedadezinha aqui Ou esse método SetRouteStyleWord Observe que ele retorna aqui um booleano Ele simplesmente vai determinar o tipo de quebra de linha usado pelo componente Pessoal, por padrão Por padrão, ele não tem uma quebra de linha Se você digitar o texto, ele vai em uma única linha Se você quiser mudar isso, você pode verificar o tipo aqui Por esse RipeStringWord E essa propriedade aqui SetLineWrite Então, aqui nós vimos essas propriedades Olha, os setColuns, como o próprio nome já diz Vai obter o número de colunas Exigida pelos contidos no componente Então, quantas colunas tem? Você modifica isso utilizando os setColuns Quando você quer, no caso, saber a quantidade de linhas Aí você usa o getColumn Então, o setColumn muda e o getColumn pega, retorna a quantidade O setFonte Dá para entender que o setFonte vai definir, no caso, a fonte atual Então, se você usa o setFonte Quando você quer definir, qual é a fonte que eu quero colocar Então, use usando aqui o setFonte O setLineWrap Aqui, esse setLineWrap Ele vai definir a política de quebra de linha Usada pelo componente Você vai verificar como ele vai fazer essa quebra de linha O setRows vai retornar a linha corrente Ou a quantidade de linhas E aqui, se eu tenho, aliás, o setRows Ele não vai retornar, não Ele vai modificar Você vai definir qual é a quantidade de linhas Que você quer colocar no seu componente E o get, cadê? O set, ó Ah, bem aqui assim, pessoal O setLineDefine, no caso, a política de quebra de linha E o get, cadê? O getLineWrap vai retornar isso para nós O setRows, ele vai O setRows, ele vai ajustar, no caso, o número de linhas Exibidas pelo componente E o getRows, ele vai retornar para nós O número de linhas do componente Aí eu tenho aqui o setTabSize Ele vai obter o número de caracteres Para qual um tab é expandido Então, qual é a quantidade Quando você pressiona tab? Quantos caracteres tem? É isso aqui que você faz Utilizando aqui o setTabSize Então, aqui a gente viu Acredito que aqui, no caso, é só retornar O getLineCout A quantidade de linhas Então, com isso, nós conhecemos aqui as principais As principais propriedades Aqui desse componente texte Vamos fazer agora um exemplo prático E aí nós vamos, então, dar prosseguimento com o nosso curso Então, até a próxima Vamos tentar usar a maioria dessas propriedades Não sei se a gente vai chegar a usar todas Mas, pelo menos, uma grande parte a gente vai utilizar Para mostrar para você na prática como funciona Então, até a próxima aula